Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de homem acusado de liderar grupo que roubava veículos em Alagoas. O pedido de revogação de prisão preventiva foi negado pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Alagoas, o réu seria responsável por coordenar o roubo de veículos e repassá-los para terceiros, realizando o pagamento resultante dos crimes para os demais membros do grupo. O homem é apontado como um dos líderes de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e roubo de veículos em Maceió. O Tribunal de Justiça de Alagoas decretou a prisão preventiva em maio de 2021, sob o argumento de que isso era necessário para a preservação da ordem pública. Após o Tribunal Estadual ter negado o pedido de habeas corpus, a defesa recorreu ao STJ, alegando falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva e pediu a substituição da medida por outros cautelares menos graves. Ao analisar o pedido de liminar, o ministro Humberto Martins ressaltou que a jurisprudência do STJ é firme, no sentido de que, para resguardar a ordem pública, justifica-se a segregação de agente com maus antecedentes, reincidência, inquéritos ou ações penais em curso, uma vez que essas circunstâncias demonstram a insistência na prática de delitos e, consequentemente, a sua periculosidade. O presidente do STJ afirmou que, no caso específico, não há ilegalidade capaz de justificar o deferimento da liminar durante o plantão judiciário. Após o parecer do Ministério Público, o mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma.